Bom dia pessoal, aqui quem vos fala é Maxwell Rodrigues, artista plástico. Estou hoje aqui para falar a vocês sobre o cristianismo. Tem aqui a minha tela, Osíris Cristo. Aí você vai dizer, Osíris Cristo? Cristo não só existia Jesus Cristo? Veja, Cristianismo, Cristo. A palavra Cristo vem lá da Atlanta. Os povos da Atlanta existiram na terra, por mais que algumas pessoas digam que não existiu, eles existiram. Existiram, eles deixaram seus vestígios arqueológicos aqui na terra. Temos as pirâmides aqui da América, temos as pirâmides da China, temos as pirâmides do Polo Norte, aliás da Atlanta. Temos os povos árticos, temos as pirâmides do Egito, várias, 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 várias. Então, essas pirâmides foram construídas pelos povos da Atlanta, certo? Então, o que é que acontece? Nessa época, eles criaram os ritos crísticos. O que é um rito crístico? Vamos ver logo, o que é um rito? Quando você vai na igreja católica, que o padre faz todas aquelas homilias, tudo dentro da igreja católica é um rito. Por que são criados os ritos? Para que pessoas mais simples absorvam aqueles atos e comecem a desenvolver o amor ao próximo. Certo? Então, existem ritos católicos, protestantes, espíritas, ritos anglicanos, mormons, ritos, 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 umbandistas, muitos ritos. Mas são ritos de todas as igrejas, cada um deles tem seus ritos. Então, o que é que a gente está falando aí? Mas os ritos, eles não potencializam a sua mente, certo? Veja bem o que eu quero que você chegue. O rito é a capacidade de você pensar. Os ritos crísticos são feitos da seguinte forma. Você se dirige a seu quarto, ou como faziam os antigos, você se dirige a um local reservado. Os ritos da ressurreição, você passaria três dias em um túmulo, o túmulo era a sua casa. Podia ser a sua casa, seu quarto, você passaria três dias ali, só orando, meditando, se avaliando. E a partir do momento que você sair daquele túmulo, você tem que ser uma pessoa nova, ser humano novo, que buscaria a sua reforma íntima. Certo? Essa é a meta do rito da ressurreição. Então, o rito crístico é feito da seguinte forma. Você senta no seu local, fica sozinho e começa a orar. A orar, a mentalizar. Então, você vai criando energia e você propositalmente expande essa energia energia para dentro de você e para fora de você. Mas essa energia não é só aparente. Você tem que vivenciar ela. Então, por que Osíris era Osíris Cristo? Porque Osíris Cristo vivenciou os ritos egípcios ou os ritos crísticos. Como? Amando o próximo, dedicando a sua vida ao próximo. Amando, cuidando, não sendo agressivo, não sendo violento. Ele buscava de todas as formas não ser violento e propagava o bem ao máximo. Crisna, na Índia. Era um crístico por quê? Porque propagava o bem, a caridade, o perdão. Certo? Então, o amor ao próximo. E ele praticava isso incessantemente. Jesus. Porque Jesus foi o último grão... Ele era mestre dos ritos crísticos do Templo de Salomão. Por quê? Porque ele potencializou ao máximo o amor ao próximo. Veja. Aí você vai dizer... Mas... E o Velho Testamento? O Velho Testamento é o Velho Testamento. Jesus Cristo disse que veio para mudar a lei. Por que a lei? A lei foi feita por Moisés. Que diga-se de passagem. Se você analisar a personalidade de Moisés e a personalidade de Jesus. Os atos... Jesus Cristo só pegou o bem. Só fez a caridade. Curou pessoas. Né? Não criticou religião nenhuma. Se você critica a religião do outro coleguinha... Você não está agindo de uma forma crística. Se você agride a igreja do seu amigo... Você não está sendo... É... É... De fazer pessoas sofrerem. Então... Tudo isso... É... Um ato não crístico. Certo? Então... O que é... O que foi que esses crísticos? Osíris... Krishna... E Jesus Cristo... Fizeram. Desenvolveram os ritos crísticos. E praticaram todos os dias da sua vida. Então... Por isso que ele era um crístico. Então... É isso. Existem pessoas... Nós templários... Éramos... Fazemos parte da... Da... Da milícia de Cristo. Mas... Como matávamos... Não éramos tão cristãos. Existem... Religiosos... Muitos... Poucos são cristãos. Né? Então... O cristianismo é isso. O cristianismo é fazer o bem de verdade. Não escravizar pela caridade. Entendeu? É bom você ler... Coríntios 13... 1 1 2 2 2 3